A gente fala agora de um projeto muito bacana, gente, que é a Universidade para a Melhor Idade. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora do projeto da Universidade da Melhor Idade, a UMI, a Vanessa Casotti, a nossa entrevistada do dia. Vanessa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, porque nós estamos numa fase de inscrição e início do segundo semestre. Nós demoramos um pouquinho em razão da greve institucional, da UFMS, mas retornamos e dia 28 teve aula inaugural e foi um sucesso, teve mais de 100 alunos idosos. O que é o projeto da Universidade da Melhor Idade para as pessoas entenderem? Então, a Universidade da Melhor Idade é uma universidade aberta a pessoa idosa, pessoas que têm 60 anos mais, pode participar. O foco é direcionado na transmissão de conhecimento e também uma troca, porque o idoso tem muita experiência. Ele acaba ensinando os alunos que participam do projeto, ensinando os professores. Então, há uma relação intergeracional. É muito bom esse projeto, ele tem 11 cursos durante a semana. E esses 11 cursos, alguns estão completos, outros estão com vagas remanescentes. Então, eu gostaria muito que o pessoal compartilhasse essa notícia para poder fazer inscrição. Onde faz as inscrições? As inscrições são feitas online, então a gente tem um canal que a gente divulga essas inscrições, no site da UFMS tem, e também as inscrições são presenciais na frente do Exército, na unidade 1, onde funcionam todas as atividades. Quais são os cursos? Nós temos 11 cursos, né? Segunda-feira, nós temos como mexer no smartphone, temos espanhol. Na terça, academia para pessoa idosa, das 7 da manhã às 11, então uma turma boa, então de uma em uma hora entra os alunos. Depois, à tarde, nós temos italiano, ou inglês avançado, inglês básico, e temos informática. Na quarta, são palestras, à tarde, né? Da 1h30 às 5. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer todo o apoio que a gente tem da Prefeitura Municipal daqui, da Assistência Social, de Castilho. Estava ouvindo vocês agora há pouco sobre o Brasil Betel. Eles assistem nossas videoaulas. 32 são cadastrados lá e assistem todas as videoaulas postadas semanalmente para eles. Porque tem alguns cursos que são presenciais e outros online. A UMI funciona de quarta presencial, à tarde, e também videoaulas postadas no canal do YouTube. Chama UMI UFMS. Tem 200 videoaulas postadas, tudo direcionado para a pessoa idosa. Desde direito, conforme funciona presencialmente, funciona online. Então, tem saúde para a pessoa idosa, educação financeira, N assuntos, tudo do agrado deles e para eles, né? Quantos alunos vocês têm? Hoje, nós temos inscritos 400 alunos, 200 de forma, 230 presencial e 200 online. Bastante, né? Bastante. E na quinta, temos italiano e também uma turma que nós começamos semestre passado. E foi muito bem que isso chama Trabalhando o Corpo e a Mente. São várias oficinas de diversos assuntos. Então, tem yoga. Queria agradecer também a professora Daniela, né? Que é uma voluntária. Tem também, além de yoga, a gente faz oficina de quebana. Então, tem também palestras com piscanales. Então, é bem interessante. Que legal. E desde quando que existe esse projeto, professora? Há 13 anos que eu coordeno esse projeto. Eu me afastei para o doutorado, uma professora me substituiu. E aí, em 2018, nós se tornamos um polo da UNAP. A UNAP é um programa institucional da Universidade Federal e é ligado lá em Campo Grande, né? A coordenadora é a professora Camila e nós entramos dentro da UNAP. Então, o que a gente vinha fazendo, a gente continua fazendo, só que agora com suporte a maior da Universidade Federal de Campo Grande, junto com a UNAP. Eu acho que quando a gente junta esforços, cresce mais o projeto. E cresceu muito. Qual que é o tempo de duração para o aluno frequentar? Um ano. Um ano. O projeto é semestral. A gente abre inscrição semestral. Mas algumas atividades, como a UMI, de quarta-feira, é anual. Então, mas todo semestre a gente abre inscrição. E como que tem sido a procura? Muito grande. Só que eu gostaria, assim, que outras pessoas falassem, né? Divulgassem. É tudo gratuito. Eu sempre falo para eles. A gente tem que ter muita gratidão por ter esses professores. A maioria são professores, doutores da Universidade Federal. São um grupo de alunos. A gente tem 100 alunos ajudando no projeto. Então, essa interação é muito boa. A gente tem café da tarde. Então, serve bolinho. Vem um café. O transporte. O prefeito de Castilho cede um transporte com 30 idosos para vir para cá. Vem três carros de Andradina. Nós já estamos com 15 alunas de Andradina. Quero conversar com o prefeito de lá para ver se vem. Eu preciso de um espaço maior. Estou tentando, assim, arrumar um espaço maior para oferecer tudo isso para as pessoas idosas. Na universidade, até temos um espaço, um anfiteatro. Ele está em reforma. Então, provavelmente, o ano que vem vai ter mais gente. E quais são os cursos que ainda têm vagas abertas? Espanhol, segunda-feira. Terça, nós temos vaga de inglês. Tanto o básico quanto o avançado. Na quarta-feira, nós temos pouquíssimas vagas, mas ainda temos vaga nessas palestras. Na quinta-feira, italiano, temos vaga. E terapia, ou trabalhando corpiamente, temos vaga. E como que tem sido, assim, a participação dele? Eles aprendem realmente? Eles saem dali com uma cabeça diferente? Sim. Eu tenho retorno, né? Eles, assim, têm muito contato comigo. Então, eles me mandam mensagem. Esses dias atrás, eu recebi uma mensagem que eu fiquei bem emocionada, de uma acadêmica da UFMS. Ela falou, professora, se eu soubesse que era tão bom trabalhar com as pessoas idosas, eu tinha entrado no teu projeto antes. E os idosos, gente, todo semestre, nós fazemos uma avaliação, né? De como foi a qualidade, o que eles esperam. E, assim, as reivindicações com relação à parte metodológica, didática dos professores, é extremamente elogiada. Com 100% excelente. Dos alunos também, coordenação também. O que eles sentem falta é a questão de estrutura ser maior, ter cadeiras mais confortáveis, porque eles ficam um bom tempo lá, né? E, assim, eles se inscrevem, gostam, retornam de novo, fazem inscrição de novo. Então, eles viram alunos da UFMS. Em vez de ficar um ano, fica aí dois, três anos. Eu acho importante mantê-los, porque tem aluna da UMI, que está comigo há 13 anos, né? E a gente faz, assim, várias questões, que não é só uma questão de educação. É uma questão de uma interação social. Eles saem daquela questão de só cuidar dos netos. Não que isso não seja importante, mas é importante eles se relacionarem. E algumas idosas me ligam, estavam depressivos porque perdeu. É uma fase da vida, o envelhecimento, que a gente começa a perder as pessoas, né? É muito próximas. E aí, a gente tem que preencher o nosso tempo, se não entra numa depressão, né? E esses idosos, eles gostam muito de estar lá, porque fazem amizade. Nós temos, nas quarta-feiras, 100 alunos participando. Então, é um movimento muito grande. Eles sentam, deixam o telefone ligado. Eu tenho que dar pita. Então, é uma coisa bem bacana. Na verdade, eles ocupam o tempo e aprendem algo mais também, né? Isso é muito importante. É, eu falo que a questão do aprendizado, a gente aprende mais com eles. Porque eu falo pela minha avó. A minha avó não teve estudo. Muitos deles não têm estudo. A maioria tem, né? A gente fez uma estimativa também. A maioria são professores já formados. Tem alguns doutores e voltam para o banco escolar para participar da UMI. Mas também tem muita gente que não terminou o ensino fundamental. que naquela época era até a quarta série. Mas lê super bem, faz cálculo super bem, né? Então, eles têm a experiência também de ter vivido mais que a gente. Com certeza, né? E você falou sobre aprender, manusear o celular, as novas tecnologias são importantes para eles. Isso é espetacular. Tanto que essa turma tem 30 vagas. Já estamos com 37 inscritos. Olha isso. É uma sala que há uma procura muito grande. A ideia é a gente tentar ir para os CRAS da cidade, né? Atender os asilos também. Tudo com essa questão da informática. Porque nos asilos, nessas instituições, eles têm dificuldade também para se comunicar com a família. Eles ficam ali, né? E muitos não têm dificuldade de motora, não conseguem se levantar, ficam deitados. Então, aprender seria muito bom, né? Porque interage socialmente e manda notícia para os familiares e conversa. Se distrai também. Então, a ideia do projeto é se estender. A UMI, os alunos não podem estar lá. A UMI vai estar onde eles estão. Que maravilha, professora. Eu quero agradecer a tua presença. Deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Para as pessoas que tiverem interesse nesses cursos que ainda têm vaga. Olha, eu convido todos vocês para participarem do projeto da UMI. Vocês vão gostar muito. Pessoas com 60 a mais. As inscrições estão abertas ainda na Universidade Federal. Na frente do Exército tem uma secretaria que chama Secretaria da UMI. É só perguntar e vocês podem fazer a inscrição. Da UMI e 30 até às 5 horas. O espaço está sempre aberto para vocês, viu? E todos os cursos gratuitos. Que maravilha. E sempre que precisar, pode contar com a gente para a divulgação. Muito obrigada, Ana, pelo convite.